Eu estou aqui para responder mais uma dúvida sobre o 13º salário, agora com relação àquelas empresas sem movimento e aquelas empresas que só tem folha de prolabores. Se é obrigatório ou não fazer a entrega dessa informação sem movimento no E-Social e na DCTF Web. Se essa dúvida fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal, é sempre um prazer ter a sua companhia. E eu estou aqui para responder mais uma dúvida frequente que eu estou acompanhando aí nos grupos, o pessoal com dúvida se tem ou não tem que fazer o fechamento da folha anual lá do 13º salário na Social. Se tem também que fazer o fechamento da DCTF Web anual sem movimento, para aqueles casos sem movimento, para aqueles casos que só tem folha de prolaborista. E a resposta é não, tá pessoal? Você não precisa fazer a entrega dessa informação. Aí você deve estar perguntando, ah, mas a folha vai ficar lá aberta? Sim, vai ficar aberta, tá? No E-Social você só tem que entregar as declarações sem movimento no mês em que é obrigatório você fazer a declaração sem movimento. E o conceito de sem movimento não se aplica para a folha anual, ou seja, você só vai declarar essa informação se tiver dados para você informar. Consequentemente, você vai ter a DCTF Web anual também para fazer a entrega, tá? Ah, mas tem gente que fala assim, onde é que está escrito isso? Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você vai encontrar lá no Perguntas Frequentes do E-Social, a pergunta 10.8. Na usina de remunerações referentes ao 13º salário, é obrigatório fazer a folha anual sem movimento? Ele vai dizer o seguinte, ó, no E-Social, o conceito de folha sem movimento não se aplica à folha anual, 13º. Caso não existe informação de remunerações devida referente ao 13º, não deve ser enviada a escrituração. Por exemplo, no caso de empresas que não têm empregados, somente contribuintes individuais, contador, sócio, etc. Não há obrigação de enviar a folha 13, né, o 13º salário sem movimento. Nesse caso, basta não enviar a referida folha anual. E tem mais, lá no manual da DCTF Web, aqui é com relação ao E-Social, lá no manual da DCTF Web tem um destaque ali, ó. A DCTF Web do 13º salário só deve ser transmitida quando houver valores a declarar, ou seja, não deve ser entregue a DCTF Web do 13º salário sem movimento, tá bom? Então, pessoal, só pra gente recapitular, não precisa fazer o envio da declaração sem movimento da folha anual da Social e, consequentemente, da DCTF Web Anual. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.